Está crescendo Bora só galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal Vamos deixar aquele like topado aí no início do vídeo Galera Eu estou levando o meu irmão aqui Que é o cara que aguenta pegar peso Vocês viram lá no levantamento do gerador Que é isso cara Que ali é jeito O cara lascou a colônia ali no passado de 10 anos mais ou menos Galera é o seguinte Chegou Deixa eu baixar aqui um pouquinho Chegou as Cornetas do paredão da veinha E estou indo com ele aqui Porque eu não sei se é muito pesado Porque são 16 16 cornetas Não, estou tudo em uma caixa só São 16 cornetas e estou indo ali Pegar com ele, beleza Deixa aquele like topado aí no início do vídeo Pode ser Pode ser Que a gente vá em um canto Né outro? Pode ser Vocês vão gostar Pode ser Se não, rola um vídeo normal Deixa o like topado Se você apoia o progresso Paredão da veinha A gente equipando devagarzinho Deixando o bichão mais top Deixa nos comentários Compartilha o vídeo Valeu Cadê o Wilton? Você que é um cara forte Musculoso Quase um palmo de braço Bora pai Eita poxa Eita poxa Aqui os drives As frente O ruim dá para você baixar Olha os braços curtos de jacaré Ué Só pegar Não tem força Porque o porro dos braços que é curto É o quê? Como é que é? É braço de jacaré? É foda Essa é a primeira vez Que eu vim na minha vida Braço de jacaré Vem aqui braço de jacaré Bora Vamos abrir aí Vamos abrir Eita Chegou o upgrade O paredão da veinha Tem que respeitar Bota no orno O paredão No orno Viu? Tem faca? Não Chega de Cara É muita freza e corneta Bem lacradazinha, né? Eita poxa Apoiando aí Gastaram um durex todinho Cadê aquele papapã? Hã? Papapã Aí, olha Aí umas pessoas vão falar bem assim A felicidade de algumas pessoas É quando tem muito grave Chega grave Mas não é? Mas eu estou feliz Porque chegou minhas frentes e corneta Já é um lado Já mandei o Zaxon fazer as orelhas Mas o quê? Já comprei os drives Só não comprei ainda O steak está em falta lá E eu vou ver o que eu faço com o STI Vem aí Provavelmente faz uma orelha dupla, né? Vem aí É maior o bichão Oxe, é uma caixa dentro de uma caixa, né? Tem isso aqui Não sei não Tem meu nome aqui Será que é... Repara aí Isaac Newton Pera aí, vamos Deixa eu ver aqui Abre aí logo aí Caixa sobre caixa Ah, rapaz É caixa sobre caixa Já pensei que era uma... Isso aí eu acho que é Para não ficar uma bater na outra Deve ser Mostra aqui, Wilton Bonita a bicha Não, essa aqui é diferenciada Tu está doido Bonita, hein? Olha, galera Olha a diferença de tamanho Olha aqui Olha Está louco É diferente da outra? A potência? Vai ser ou só as bocas mesmo? É só as bocas Os drives vai ser a mesma coisa Galera, é o seguinte Meu irmão não entende nada não Entendeu? Ele não entende nada de som Nada, nada, nada Ô, irmão Eu também não entendo muita coisa não Porque se o cara diz que entende Os gênios Os gênios aí Estão errados Imagina aí É aqui, Wilton Aqui é a sua frente A diferença é que Um é mais encorpado Tem uma baixa melhor É um som que espalha mais Esse aqui já é mais focado É mais direcional É um tiro É barraxa, pronto Esse aqui vai ficar aqui Nas orelhas Entendeu? Entendi Entendeu? Venha Eu Um desafio para você Tudo bem Um desafio para você Você já viu o primeiro paredão? Gostei Que teve várias mudanças Foi Esse daqui não teve nenhuma Eu também nunca escutei, né? A mudança vai ser só Acrescentar as cornetas Que já estava certo Para mim é desnecessário, né, amor? É um desafio Você aguentar Ficar na frente desse som Você vai me dar quanto? Não, pô Se eu lhe der Você vai ficar surda Mas vai querer pegar o negócio Mil reais Não, não, não Pera aí, pô Mil reais Não, pera aí Mil reais, é? Mil reais Mil reais Mil reais Você tá doido Não, pô Aí é brincadeira Se eu perder Eu faço o que você quiser Então entre no carro Tá lascada hoje Você Mil conto, né? Ei, mas vale não, pô Mil reais Rapaz, mercenário a você Vici O valor do relógio colitei O valor do quê? O relógio colitei Não, você me deu E acabamos trocando ele Foi não? Não, deixa de ter cuidado Bandida você, viu? Mas eu acredito Que você não ia conseguir Ficar na frente, não Cara, tem tanto tempo Que eu não saio assim Pra evento de som Depois que eu engravidei Depois que eu tive o zaquinho Mais de dois anos É muito mais de dois anos É... Eu não posso sair muito Porque ele ainda amamenta Mas vamos ver Vamos ver se esse som presta Galera, acredite Só tá indo eu e a veinha Para um canto ali Pra eu ligar esse som Do nada Eu falei Vamos fazer uma aposta Mas não era dinheiro, não Pô Mas ela tá querendo dinheiro Cara, tu nem precisa de mil reais Pra que você quer mil reais? Mas só pra eu dizer Que a gente fez uma aposta De mil reais Só pra ser melhor Você é doido, é? Vambora, então É... O primeiro Ela gostou Teve o segundo Que a gente fez o carnaval também É, o segundo ficou bonzinho É, porque o segundo, galera Eu não fiz muito investimento No segundo Só tinha sete baterias Não tinha... Só tinha um gerador Duas fontes Cara, esse som Rapaz, depois que eu coloquei Esse outro gerador Para o carro desenvolver Meu amigo Tá difícil, viu? Olha Assim, né? A carroça tá filé Não balança não Mas também Vou levar você para um canto Que não tem movimento de nada Não, meu Deus do céu Só nós dois É, só nós dois Eu pensei que a gente ia para uma festa Não, ia Mas sendo que A gente, galera A gente ia para o interior Ligar lá Perto do rio Que lá É direto, né? É o montição lá Tanto tempo que eu não me estigo Para sair assim Com o evento Mas sendo que Nesse horário Eu fiquei esperando Uma encomenda Vindo do interior Que no caso foi essa As frentes de corneta Entendeu? Então é isso aí Chegou Então, galera Cheguei Meio do nada Na pista Veinha Meio do nada Meio do nada Para fazer o teste Bora lá, né? Vamos botar para tocar logo Vamos para cada hora Pior que eu não trouxe nada Para colocar meu gerador em cima Acabei esquecendo A maleta Então Primeiro vai ser uma música de racha Vamos primeiro De corneta Ou de zoada de grave? Não Música decente Certo Bora lá Mas a parada era o que? Não pode ir nada A parada era o que? É 3 mil, meu filho Vou colocar meus ouvintes Oxi Você não falou Que aguenta a lapada? Vem a se ver A qualidade dos paredões Vem a se ver Ah, filho de ouvinte Dá um bom fundo No chão vai bumbum descer Paredinha linktec A pressão faz bumbum tremê Bumbum, bum, 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 bum No chão vai bumbum descer Bumbum sobe, bumbum desce Paredinha linktec Bumbum fora, bumbum desce, paredinha Linktech Joga, joga, joga e desce, joga, joga, joga e desce Joga, joga, joga e desce, paredinha Linktech Paredinha Linktech O Regis Rocha do R.L. Paredinha Linktech Paredinha Linktech Vencemos para todo o Brasil Pensa com qualidade Tem que, tem que respeitar a pressão do... Tô fazendo... Olha aí, escrito no canal, tô fazendo desafio pra mulher aqui pra ver se ela não aguentou No hack, imagina ficar ali Então nunca você tá me devendo aquela proposta, viu? Olha Já era Eu gravei, galera Gravou, tá gravado E aí, não? Olha E na regulagem, qualidade, viu? Olha Qualidade de Renato Son, cadê? Qualidade de Renato Son Deixa eu botar aqui um forrozinho Ela tá achando muito alto E a corneta tá menos 14 na regulagem, qualidade Imagina topada Você te botar da dente E ela tá doou Meu nome Por favor, pega o solto das novinhas, pô Pega só um negócio aqui dentro do estúdio Aqui pra lá Aqui dentro do carneto O estúdio Olha só essa Tente ficar Não, dois milímetros Galera, é porque esse som Assim, na minha opinião Como dono Aqui incomoda demais Muito, muito mesmo Mas você Você tocando Aqui já Ele já é bem Bem top aqui, ó Tocando assim, tipo 20 metros 30 metros de som Chega tudo Chega tudo aqui Eu gosto Eu gosto de escutar aqui Muito perto da não Incomoda com sua porra Né, vem? E aí? O que você achou? Em comparação a todos os sons Melhor de todos O que incomoda mais Eu não consigo ficar na frente Impossível E os outros? Conseguia? Oxe, eu ficava ali, ó Sentadinha de Deus Nem aqui eu consigo Fica a direita Ó, pra ele Não, o som ficou bom Ficou forte Quando botar as cornetas de lado Mas as cornetas de lado É mais pra Algum doido Querer encostar, tá ligado? No meio já incomoda Imagina de lado E o Mostrando o paredão, viu? Destrando os agudos DJ Kaique Vai Vem aqui, minha certeza Aê, DJ Kaique Bota o T-Shot pra bater os barros Vai Testando o grave Testando o grave Agora vamos passar tudo Vai Olha o meu parceiro Guga CDs Véinha CDs Vitor Music Daquele jeito Lugido o cavaco Alagoa estourada É nóis Paredinha vigarista Celta incomparável Alô, meu parceiro Elison Na rede exibida Caminhão D.D. Motes Véinha CDs Diretamente Timão Maranhão Alisson Metralha Era dois que parou Parou aqui A Força Nacional Celeste É Não, mas ele disse Pode testar Pô, ninguém não Foi de boa, cara Foi de boa Bora, bora, bora Só quero ver Só quero fazer Só esse teste agora Final Beleza Mãe Foi melhor a viatura ali Do que os cabais errados, né Rapaz, você se incomodou Com a metade do som tocando E eu quero ver agora Não, é Você aí Vem, rapaz Não, rapaz Não Tá bom Vou desligar já Só aqui Maredinho Alente Alente Rei dos Rochas Do R.M.